Boa noite, estamos ao vivo em mais uma live do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Terezinha Tarsitano, assessora de imprensa do IARGS. A diretoria do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, por meio de sua presidente, Sulamita Santos Cabral, saúda todos os participantes desta live. Hoje, em especial, a doutora Fabiana Bart, que é integrante do IARGS e também é secretária-geral adjunta da OABRS. E hoje ela vai fazer uma especial contribuição abordando o tema Desinformação, Pandemia e Democracia. A diretoria agradece também a diretora do Departamento de Integração, Ana Amélia Prat, que junto comigo está fazendo a transmissão das lives aqui pelo perfil do IARGS no Instagram. Além do apoio de toda a equipe do Instituto. O site, o blog, as redes sociais e o canal do YouTube estão sendo constantemente atualizados com uma variada programação online. Lembro que todas as lives e as videopalestras estão sendo postadas no canal do YouTube. Para acessar, basta pesquisar em Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul ou IARGS. Convido a todos para se inscreverem no nosso canal do YouTube. As atividades do IARGS estão sendo realizadas agora por meio de plataformas digitais. Videopalestras semanais do Grupo de Estudos de Direito de Família, todas as terças-feiras. Videopalestras quinzenais do Grupo de Estudos Temas Jurídicos Atuais, em quintas-feiras alternadas. As lives do nosso Departamento de Direito Tributário, em quartas-feiras alternadas. Artigos jurídicos publicados no blog e no site, todas as terças-feiras. Comentários sobre o livro IARGS e 93 anos, publicados às segundas-feiras, tanto no blog quanto no site. E as lives mediadas por mim e pela colega Anamélia Prat, todas as terças-feiras, no perfil do IARGS, sempre às 20 horas. Queria dizer para todos que, a exemplo dos anos anteriores, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul comemora no mês de agosto a criação dos cursos jurídicos no Brasil. E estamos neste mês de agosto com uma extensa programação, só que dessa vez, online. No dia 3 de agosto, a presidente do Instituto, a doutora Solamita Santos Cabral, junto com o doutor Ricardo Breia, que é o presidente da UAB RS, vão dividir uma live. E falar sobre o assunto, abertura do mês da advocacia. Acompanhem toda a nossa programação pelas redes sociais, pelo site, pelo blog e pelo nosso canal do YouTube. A convidada para a live de hoje é a doutora Fabiana Azevedo da Cunha Barte. Ela é secretária-geral adjunta da UAB RS e vai falar hoje sobre desinformação, pandemia e democracia. Realmente um tema bastante complexo. Já estou chamando ela aqui. A doutora Fabiana. Ela está aqui juntinha nesta live. Aguardando então aqui a conexão com a doutora Fabiana. Seja bem-vinda, doutora, sua estreia aqui no Nossas Lives. Boa noite. Obrigada. Então. Boa noite, Terezinha. Seja bem-vinda. É uma honra acolher um convite da nossa doutora Sulamita Santos Cabral, um convite teu, um convite do nosso Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, do qual sou sócia com muita honra. E para falar de um tema que me parece que é o tema que tem angustiado muitos e muitas, não só pessoas vinculadas à área jurídica, mas a áreas como ciência política e a todos nós que fazemos regularmente escolhas eleitorais. Então me parece que este é um debate que nós temos que fazer, que traz opiniões de vários especialistas, não é? E tem muito que se discutir, Terezinha. Eu gostaria inicialmente de parabenizar o IARGS por essa iniciativa também de trabalhar com uma plataforma online no mês do advogado. É uma realidade em tempos de pandemia, no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, nós também nos atualizamos rapidamente para essa nova realidade, buscando continuar a desenvolver as nossas atividades neste período, não é? De distanciamento social. Então, cumprimento, sou IARGS, Terezinha, e estou à disposição para nós começarmos a abordagem do tema. Nesse novo normal, não é, doutora? Então. Exatamente. Advogada, a doutora Fabiana Barthes é especialista em direito tributário pela Unicinos. É mestre em instituições de Estado pela PUC-RS. É também procuradora do Estado do Rio Grande do Sul desde 1998. Foi coordenadora da Procuradoria Regional de Caxias do Sul. É coordenadora da Procuradoria do Interior. Dirigente em substituição da Procuradoria de Execuções Trabalhistas. É procuradora assessora do gabinete da PGE do Rio Grande do Sul. Também é coordenadora da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos. É membro do Conselho Editorial da revista da PGRS e da equipe de consultoria da Procuradoria de Pessoal. Integrou dezenas de conselhos, comitês e órgãos colegiados e estaduais, dentre eles, o Programa de Proteção aos Testemunhos do Estado do Rio Grande do Sul. Foi diretora-presidente da Escola Superior de Advocacia Pública e presidente da Associação de Procuradores do Estado. Foi presidente da Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB e coordenadora da Comissão de Reforma Política da OAB-RS. Foi diretora da Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. E é coordenadora-geral das comissões da seccional da OAB-RS. Seja bem-vinda novamente, doutora Fabiana. Obrigada, doutora. E o tema de hoje é bem complexo. É bem complexo. E eu acho que, antes de mais nada, quem sabe a senhora poderia informar o que seria uma desinformação. Qual seria este o conceito? Primeiro, Terezinha, eu só vou, para honrar o título do evento, vou fazer, recompor aí uma explicação quanto ao meu currículo. Várias funções referidas eu desempenhei na Procuradoria Geral do Estado, não as desempenho mais. Hoje eu estou atuando no contencioso da Procuradoria de Pessoal. Já atuei na consultoria, já atuei, enfim, naqueles locais que referiste. E faço essa explicação até porque isso tem a ver com a questão da desinformação e uma confusão que nós fazemos muitas vezes com o debate sobre fake news. É difícil conceituar fake news. E acho que esse é o primeiro dos empecilhos para nós trabalharmos com uma ideia de regulamentar este tema neste momento. Porque nós sabemos, não é? Há projetos tratando disso na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. No final de junho foi aprovado um projeto no Senado Federal, com vários dispositivos, vários temas em debate, que tem preocupado muitos setores da sociedade. Inclusive o presidente Lamáquia, nosso sempre-presidente, Cláudio Lamáquia, fez uma manifestação pública sobre este tema, preocupado com a questão de quem faria a regulação, não é? Do que é uma notícia falsa, do que é uma notícia verdadeira. Porque ali, neste projeto que foi aprovado no Senado Federal, estaria previsto um comitê formado por representantes, enfim, de várias esferas da sociedade civil, de órgãos públicos. Mas, enfim, teria o questionamento, então, que se faz, quem teria o poder, não é? De regular essa temática no âmbito do Estado, sem infringir e sem atacar uma garantia, que é uma garantia fundamental, não é? Relacionada à liberdade de expressão. Então, esta é a questão da fake news, uma notícia, uma informação que é veiculada, sabidamente falsa e com o objetivo, realmente, de interferir numa escolha, não é? Que seria legítima dos cidadãos. Então, eu dissemino aquela notícia com o intuito, sabidamente falsa, e com o intuito de alterar, com base numa inverdade, uma escolha legítima de alguém, ou de algum grupo, enfim, muitas vezes de milhares de pessoas. Desinformação, muitas vezes, é outra questão, quer dizer, é o cidadão que não conhece determinado tema, não é? E ali, por uma ignorância, no bom sentido, né? No sentido de ignorar a matéria, vai fazer uma referência que depois se verifica que não é verdadeira, enfim, passando por uma análise mais acurada, se verifica que se está diante de uma desinformação, não é? E isto é das regras do jogo, né? Isto é do jogo, na verdade. Ninguém trabalha seriamente com a ideia de legalmente coibir a desinformação. A desinformação se combate com educação midiática, que é um outro tema, não é? Então, primeiro, acho que é importante a gente tentar esclarecer um pouco o que se fala quando se fala em desinformação. Que nós somos, nós, como país, não é? Como cidadão, somos desinformados. Isso também, infelizmente, a gente tem que dizer que somos, né? Mesmo na OAB, eu já participei de inúmeras campanhas com o objetivo de buscar que os eleitores se informem em relação aos seus candidatos antes de exercer o direito a voto, né? A campanha, voto não tem preço, tem consequência, voto consciente, né? Chegamos a fazer uma parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing nas últimas eleições, veiculando pequenos comerciais no sentido de referir. Bom, se quando eu vou escolher um sapato, né? Uma geladeira, se eu sou dona de casa, vou, me informo se a geladeira gasta tanto de energia, quantos compartimentos ela tem, por que que quando eu vou escolher um parlamentar que vai me representar, eu não vou, eu não analiso antes, né? O perfil, que projetos ele votou, se ele é candidato à reeleição, o que que ele pretende representar, que nicho ele pretende representar da sociedade, se realmente isso é uma opção que vai atingir, né? A minha, os meus interesses, né? Quando colocar o meu voto neste parlamentar, enfim. Fato é que várias campanhas se faz, porque, sabidamente, as pessoas não, tem pouca... Tem pouca educação cívica nesse sentido, não é? E ainda mais, isso fica mais difícil ainda quando eu trabalho num ambiente que começa a ter muitas notícias falsas circulando. E esse é o ambiente que nós vivemos hoje. Então, é um ambiente que soma desinformação, Terezinha, com notícias falsas. E este... Para quem está entrando agora... É o sábio de coisas. Sim. A doutora Fabiana Abarth, hoje, está falando sobre desinformação, pandemia e democracia. Gostaria de dizer que a doutora Selamita Santos Cabral está assistindo a esta live e deu o seguinte recado. Boa noite a todos. Grande saudação à minha amiga, doutora Fabiana, que hoje nos prestigia com esse importante tema. Cumprimento também a Terezinha pela condução dos trabalhos da noite. A doutora Cláudia Sobrego, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada, também colocando nossa secretária-geral adjunta. É uma fantástica mulher da ordem. E grande advogada. É uma honra estar à frente da CMA com esta líder. Comunico também que a doutora Regina Guimarães, que é secretária-geral da OABRS, também está nos assistindo, junto com diversos outros advogados. Doutora Fabiana, fake news é um assunto extremamente complexo, né? Estamos nos aproximando também de eleições. Como lidar com a questão das fake news, de uma forma geral? Exemplos da sua influência? Muitos países, Terezinha, optaram por regular mais fortemente a disseminação de fake news, buscando combatê-la. Então, nós temos aí exemplos como Alemanha, que regulamentou recentemente esse tema, França, e outros tantos países. E aí, eu trouxe exemplos de países com um histórico democrático, não é? Mas mesmo nesses países com um histórico democrático que regulamentaram a matéria, nós temos uma grande discussão nas cortes constitucionais em relação à constitucionalidade desses dispositivos. Na França, o Conselho Constitucional declarou inconstitucionais várias normas, né? Da lei que tratou de coibir a disseminação de fake news, exatamente naquele aspecto, até onde nós temos a liberdade de expressão e até onde nós temos realmente uma fake news, não é? É muito tênue essa linha, Terezinha. E nós temos o risco de cair, como alguns países menos democráticos que regularam o tema já caíram, num autoritarismo de vigilância, não é? Porque, ao mesmo tempo em que a legislação ela vem regulamentar, ela também vai ter acesso a muitos dados, muitas vezes, aí se diz, não são os dados que vão ir, mas são os metadados, mas, de qualquer forma, mesmo não indo os dados de mensagens, por exemplo, de grupos de WhatsApp, mesmo indo metadados, eles já vão revelar muito de dados sensíveis dos cidadãos. Então, se eu, revelando, eu vou ao médico, né? E depois eu faço uma pesquisa em relação a outros cinco oncologistas. Eu não preciso ter o dado, realmente, da razão pela qual eu fui ao médico, mas eu, com este dado, com esse metadado, né? Que uma investigação em relação a esse tema nas minhas contas revelaria, eu já teria, daria a entender que provavelmente eu esteja, ou alguém na minha família esteja, não é? Com um câncer. Então, são dados sensíveis que eu colocaria nas mãos, não é? De, ou da regulação dos próprios, das próprias plataformas digitais, ou do próprio governo, não é? Numa investigação, enfim, por um encaminhamento compartilhado de mensagens. São, é um momento em que se busca regular algo que até agora nós não fomos capazes de regular. Porque, às vezes, nesse debate vem alguém e diz, ah, mas desinformação sempre houve. Sim, sempre houve. O problema é que nunca houve um mecanismo de comunicação que atingisse bilhões de pessoas, como nós temos hoje. Facebook. Facebook tem dois bilhões de usuários no mundo, Terezinha. E o Facebook, alguns anos, comprou o Instagram, que é a plataforma pela qual nós estamos nos comunicando agora. E o Facebook também comprou o WhatsApp. Então, isso nós temos um grande monopólio hoje na mão de uma pessoa. E essa pessoa tem relacionamento com governos, não é? Essa pessoa já foi depor no Senado Federal Norte-Americano. O Facebook, como tem ações em Bolsa, negociadas em Bolsa, então, é uma empresa de capital aberto, tem compromisso com os usuários? Eles têm, mas têm compromissos com o mercado financeiro. E aí nós vamos percebendo que patrocinadores nas redes sociais têm interesses nas opções que os usuários fazem. E aí nós vemos que as fake news, elas podem ir na intimidade. De fato, nós temos exemplos de que isso aconteceu, por exemplo, no Brexit, não é? Teve um grande escândalo que até virou filme, não é? Foi relatado no Netflix, tem um filme chamado Privacidade Hackeada, que fala desse grande escândalo na Cambridge Analytics, que revelou, não é? Que o Facebook disponibilizou dados das contas dos usuários para serem direcionadas mensagens que implicariam nas opções, não é? Pelo sim e pelo não no Brexit. Então, tudo isso é um mercado imenso que está hoje com muito pouca regulação. E daí essas discussões, enfim, do papel, inclusive, da justiça eleitoral nesse tema, agora se avizinham as eleições municipais, não é? E se é certo que a justiça eleitoral... Se é certo... Voltou, Terezinha? Estava falhando? Não, deu uma falhinha na sua fala, mas está ok. Pode continuar. Se é certo que a justiça eleitoral ela tem que... Não pode incidir nas opções dos eleitores, também é certo que ela tem que garantir as regras do jogo. E para garantir as regras do jogo, nós temos que deixar bem claro, proteger esse espaço das eleições, do poder econômico e dar uma garantia à isonomia do processo eleitoral. E muitas vezes as plataformas digitais elas estão incidindo nesse processo sem que se regule este tema. Então, esse é um grande desafio, não é? Também da justiça eleitoral da população. E ainda mais agora, Teresinha, em tempos de pandemia. Então, vamos falar dessa discussão em tempos de pandemia. Ainda mais agora em tempos de pandemia porque nós em casa, toda a nossa comunicação com distanciamento social ela se dá pelas redes sociais. Ela se dá pelas plataformas digitais. e a quantidade de informações que nós recebemos é impressionante. E as fake news tem dados de estudos que foram feitos de que elas se disseminam muito mais rápido que notícias jornalísticas e em muito maior proporção do que as notícias de jornais famosos. E daí não estou falando daqui. Uma rapidez absurda. É verdade. Uma rapidez absurda. Exatamente. Quero aproveitar e dizer aqui que a doutora Cristiane Neri colocou importantíssimo e atualíssimo tema. A doutora Líbia Suzana da Silva. Live maravilhosa. Parabéns, doutora Fabiana. A doutora Elisabeth Pia também. Gratidão por este momento. Todos lhe cumprimentando. Não vou lhe interromper toda hora para dizer só às vezes para poder falar um pouquinho sobre os elogios relativos à sua palestra de hoje, à sua live. Que legal, Teresinha. Eu fico muito satisfeita que muitos amigos, enfim, pessoas que eu admiro da advocacia estão acompanhando essa live. A doutora Cristiane faz um trabalho excepcional na Procuradoria do Município de Porto Alegre. Já foi. Procuradora-geral do Município. A doutora Líbia. Anteriormente, a doutora Cláudia também tinha se manifestado. Querida, presidente, competente, presidente da Comissão da Mulher Advogada. A doutora Sulamita não dispensa comentário, já tinha agradecido o convite, mas é uma referência para todos e todas nós, especialmente aqueles que já trabalharam com direito tributário, não é o meu mestrado, foi na área de direito tributário, então, a doutora Sulamita é uma referência para nós. E, enfim, no momento em que nós temos tantas lives, é tão importante ter colegas qualificados na assistência, a gente sabe que realmente é uma referência. Em tempos de home office, nós estamos aqui nas nossas casas, não é? Doutor Fabrício também vejo ali cumprimentando, doutor Marcelo Lourenci, doutor Gustavo Iurren, doutor Roberto Marrone. Nós, enfim, nós estamos em casa, estamos com as nossas crianças, estamos com as tarefas de casa, não é? Estamos com as nossas tarefas da advocacia, que retomou, felizmente, também algumas atividades presenciais, inclusive, até uma demanda da ordem. Então, é muita coisa acontecendo nesse nosso novo normal, então, nós sabemos o quanto representa as pessoas queridas estarem aqui nos assistindo. E quero fazer, Terezinha, se me permite, um cumprimento muito especial às minhas irmãs, que eu vi que tem, algumas assistindo. E esse também é uma possibilidade do novo normal, porque, de regra, elas não iriam nas palestras que eu tenho participado, enfim, no nosso normal. Mas aqui, pela rede social, então, acabou que elas se aventuraram a me ouvir um pouco. E ainda mais nesse assunto, que ele tem um tanto de cidadania, bastante relevância. Exato, não é direcionado apenas ao nosso público de advogados. Mas, voltando ao tema, Terezinha, falava na questão da pandemia, porque as fake news em tempos de pandemia, elas têm também um perigo e um efeito muitas vezes mais nefasto do que em épocas de normalidade. Porque uma fake news em questões médicas, em questões sanitárias, pode levar, e já levou, à morte de pessoas. Determinado, falando fora daqui, uma divulgação do presidente dos Estados Unidos sobre a utilização em gestão de um detergente de limpeza, como se curasse a COVID, levou milhares de pessoas a morrerem intoxicadas e a procurar atendimento médico por conta disso. Quer dizer, então, veja, ali, muitas vezes, até é uma brincadeira, eu diria isso nem fake news, mas uma desinformação de uma autoridade, ela tem um peso muito grande. Exatamente. Nós temos que ter responsabilidade em relação aos homens públicos e mulheres públicas em tudo o que se fala, porque a rede social e a pandemia, ela põe uma lente de aumento em tudo. Então, coisas que aparentemente seriam inofensivas, elas podem realmente implicar em perda de vidas. Um dos grandes discussões, por exemplo, sempre surge nas discussões quando se fala em desinformação, para mostrar como um exemplo de como a desinformação, ela pode matar, realmente, não só a fake news, mas a própria desinformação, porque a fake news, ela pode levar a uma desinformação, ou seja, alguém com o intuito de, sabendo que uma notícia é falsa, ou criando uma notícia falsa, a dissemina, então este, né, está aí com o objetivo de disseminar uma notícia falsa, produzir fake news, inventa que vacina vai causar determinado malefício, não precisa ser feita, e isso gerou um grande movimento anti-vacina. Exatamente. E esse movimento anti-vacina, por isso que eu digo, algumas pessoas não com essa intenção, mas acreditaram naquela notícia falsa e pararam de vacinar os seus filhos. Grupos de mães, inclusive, quando fizeram um movimento contrário ao movimento anti-vacina no Facebook, foram objeto, foram alvo de muitos ataques, e na verdade só estavam ali buscando proteger a saúde, não é, com uma notícia verdadeira, comprovada, de que nós devemos, quando houver vacina, indicação médica de vacinas, nós devemos aplicar as vacinas seguindo o calendário dos órgãos de saúde. Sou pena de termos o que temos hoje, que é o renascimento de doenças que já estavam erradicadas no nosso país. Então, veja, Terezinha, tudo isso por conta de disseminação de notícias falsas. E eu penso que é muito importante nós discutirmos esse tema desapaixonadamente de opções político-partidárias. Não dá para dizer, criticar a fake news quando ela é feita no interesse do partido ou do candidato ou do tema que me interessa, aliás, que não me interessa, e criticar e deixar sim quando ela é feita a favor do que eu penso. Não, combate a fake news, o combate à desinformação é um compromisso de todos nós e tem que ser assim. E em termos de pandemia... O negócio é que elas se propagam muito rapidamente nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, quando a gente vê, é uma loucura. Elas chegam e se a gente não checa a informação, todo mundo passa adiante e quando a gente vê, dominou todo o cenário. Então, realmente, tem que se tomar muito cuidado. A doutora Tereza Mesh, ela está ali cumprimentando também, parabéns ao Iar, doutor Fabrício Fai também, doutor Marcelo Lorenzi também está ali cumprimentando, parabéns a todos os envolvidos, a doutora Tereza Mesh também. Então, muitos elogios aqui relativos à sua fala de hoje nesta live. Realmente, fake news é um assunto extremamente complexo, se a gente tem que ter uma live inteira só para poder falar sobre esse assunto. Mas, enfim, um assunto que, sim, diga, doutora. Terezinha, o interessante é que por muito tempo o o Mark Zuckerberg do Facebook, ele diz que não, tudo isso é questão de liberdade de expressão e esse discurso vem há muito tempo, mesmo ele tendo sido chamado no Senado Federal, enfim, e agora começou um grande movimento há pouco tempo de anunciantes, patrocinadores que pararam de fazer esses comerciais, não é? No Facebook. Unilever, enfim, vários gigantes aí do comércio começaram a fazer isto e isso implicou então na criação de um conselho de supervisão de notícias no Facebook, ou seja, começou a mudar um pouco o mercado começou a buscar alguma regulação aonde a regulação não estava chegando. Isso também é interessante, não é? nós temos hoje no Brasil nós temos algumas tentativas de regulação dessas questões envolvendo as fake news, envolvendo privacidade de dados que já existem, né? Há seis anos nós tivemos uma lei muito discutida, muito trabalhada, que é a questão do marco civil da internet. Talvez nós devêssemos, em vez de estarmos discutindo um novo projeto tratando de fake news, tratar de aprimorar algumas questões que ficaram em aberto na legislação do marco civil da internet, que foi de relatoria do deputado Alessandro Molon, até me recordo muito, atuava bastante no Congresso Nacional nessa época, porque estávamos ali trabalhando com o novo CPC, discutindo com parlamentares algumas alterações que acabaram saindo em benefício da advocacia, enfim, e acompanhei de perto, então, no Congresso Nacional as discussões muito sérias, muitas audiências públicas, para nós termos a legislação que regulou o marco, então, o chamado marco civil da internet. Então, talvez nós poderíamos estar trabalhando com o aperfeiçoamento destes diplomas que nós já temos, em vez de trazermos nesse momento, não é? Que há uma pandemia, que nós não podemos fazer audiências públicas presenciais, discutir tanto, de forma tão abrangente, um tema como o de fake news, não é? E esses os cuidados que me parecem que nós temos que ter e seguir buscando que os agentes, digitais aí, possam também utilizar de alguma autorregulação. Assim como eu falei que teve este movimento no Facebook, indicado pelo próprio mercado, não é? Nós tivemos alguns movimentos também do Twitter, não é? O Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter, ele também tratou de fazer, tem coibido algumas práticas no Twitter, especialmente aí de forma até recente, tirou algumas notícias, enfim, relacionado ao presidente dos Estados Unidos, ali, quando o limite é o discurso de ódio, porque este também é um ponto que eu não tratei e temos que lembrar que a liberdade de expressão ela não é algo aberto, ela tem limite e me parece que por isso essa regulação tão importante na Alemanha, ela tem limite no discurso de ódio e a Alemanha por ter esse histórico, não é? De ter tido um regime nazista e ter a proteção constitucional contra uma tentativa de estabelecer um regime da mesma natureza, ela consegue, então, mais facilmente abordar este tema do banimento do sistema de um discurso de ódio. Mas aqui é diferente, né? Acho que não dá para copiar experiências, importar experiências para o nosso ordenamento. Nós temos muita desconfiança na regulação da liberdade de expressão pelo Estado. Lembro também aqui alguns anos quando a OAB encampou uma discussão sobre até onde o sistema guardião ouvia as conversas, não é? De agentes, enfim, políticos, de cidadãos, não é? A OAB pediu muito a listagem desses acessos e é esse o temor que nós temos, não é? De termos um autoritarismo de vigilância e isso vem no momento que nós também falamos, não é? Tem muitos autores respeitados e um autor especificamente que cunhou a expressão de um capitalismo de vigilância. Hoje, os nossos dados estão muito expostos. Terezinha, agora eu tenho em casa uma caixinha que faz uma casa inteligente, a Alexa. Então, as minhas filhas que já vieram nessa nova realidade, elas chegam, Alexa, vamos pedir uma pizza no lugar tal. Claro, a Alexa já está conectada com o skill do iFood e aí tu pode pedir a comida ali falando com um equipamento eletrônico. Alexa, bota a trilha sonora pop leve do Spotify porque a Alexa já se conecta lá com o Spotify. Ela faz skills. Já está toda programada para isso. Já se conecta com a TV. E, claro, isso tudo vai deixando pegadas digitais e esse uso indevido de dados vai fazer com que se esses dados chegarem... É um assunto que já debatemos aqui com o doutor Cristiano Colombo, exatamente. Que é a lei de proteção de dados, né? Ah, isso. Não falei da lei de proteção de dados que também, além do marco civil da internet, nós temos a LGPD que nós temos dificuldade de acabar conseguindo implantar, não é? A importância de ter um tratamento de dados, a importância da governança corporativa. Então, tem muitos temas que nós já temos regulados, mas ainda não conseguimos muitas vezes transformar em uma realidade, seja em nível estatal, seja em nível corporativo, para chegar, então, realmente a proteger os cidadãos e as livres escolhas dos cidadãos, que é isso que importa para o processo eleitoral ser legítimo, enfim, as escolhas legítimas e representarem a real intenção da maioria. Doutora, devo dizer que a sua irmã, eu acho que a sua irmã, a Cláudia Azevedo, está dizendo que a sua mãe está assistindo a live, o doutor Telmo Filho colocou excelente evento, tema atualíssimo e decisivo para a democracia, parabéns ao Iagis e à mediadora, a doutora Nara também falou importante observação sobre o aperfeiçoamento da legislação que já temos, doutor Rafael Canterge, excelente, Fabiana, doutora Luceline Prado, excelente abordagem. Mas a gente tem que andar, eu queria muito que a senhora pudesse falar sobre a inteligência artificial nas escolhas democráticas, que é justamente por aí o meio de propagação conteúdo via rede social. É um tema também bastante importante que a senhora poderia falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. O tempo é curto, mas... Vamos dar sequência. Não, é isso, Terezinha, nós deixamos as nossas pegadas digitais. O Facebook também contratou psicólogos comportamentais, não é? Exatamente para identificar os dados de escolhas, não é? Que as pessoas, os usuários fazem, e em cima desses dados direcionar notícias, não necessariamente falsas, mas notícias que agradem determinado público. E esse público vai ficando numa bolha e essa sensação de que todo mundo pensa igual, como é que as pessoas que estão fora daquela bolha não estão fazendo aquela mesma escolha, não estão vendo a realidade. Mas isso é criado por algo artificial, por uma inteligência artificial. E aí, quando se fala em inteligência artificial, eu sempre brinco. Nós somos muito bons com poucos dados, né, Terezinha? Eu olho para ti, nós seres humanos, vejo, né, mais ou menos a tua idade, o teu gosto para se vestir, e posso aí começar uma conversa imaginando, né, bom, vou falar com a Terezinha, talvez ela possa gostar de ir no cabeleireiro, talvez ela possa gostar de animais, enfim, vou, vou tateando por uma sensibilidade, já que eu tenho poucos dados. visualmente, né? Ela vai poder interferir, formular... É, a inteligência artificial, ela vai ser muito melhor que qualquer ser humano quando ela tiver acesso a muitos dados. E, quando eu tenho uma conta de Facebook, tenho uma amiga minha que não tem, e sempre disse, não, eu não vou expor meus dados, nem no Facebook, nem no Instagram, nem no Twitter, e eu não tiro a razão dela. Porque, esses, todas essas, esses, agentes digitais, eles vão ter como intuir, não é, por meio de inteligência artificial, e daí não é nem intuir, é, descrever, não é, os meus gostos, e vão saber predizer as minhas ações futuras, inclusive mais do que eu, pelas minhas opções, e pelo que eu declaro nas redes sociais. Às vezes, eu ainda não imagino que eu vou fazer aquela escolha, mas pelo que eu já escolhi, está indicando que eu vou adotar determinada postura. e aí, isso na mão de quem consegue, não é, fazer propaganda, direcionar uma notícia para interferir na minha escolha política, é canja de galinha, né, é uma facilidade para interferir na escolha que o eleitor fará. Então, e aí, disso nós temos exemplos, e de como é fácil fazer isso por outro lado, não é, Terezinha? Verdade. Veja que nas eleições para a presidência dos Estados Unidos de 2016, na Macedônia, quer dizer, um local pequeno e distante no mapa dos Estados Unidos, muitos jovens entenderam que poderiam, eram jovens, tem uma reportagem sobre isso da BBC, viram que eles poderiam criar notícias falsas, que eles sabiam que eram falsas, não é, que interessavam determinados grupos nas redes sociais de usuários nos Estados Unidos, eles criavam as notícias e compartilhavam para aqueles grupos, não é, incidindo ali, incentivando que eles tomassem determinada, fizessem determinada escolha naquele processo eleitoral. E com isso eles ganhavam, eles lucraram muito. E aí perguntavam, ah, vocês não têm, não tinham, não tinham um drama de consciência? Não, aquilo é uma brincadeira, a gente só queria ganhar, o objetivo era lucrar. Esta é a questão também central, não é? O que a gente está discutindo aqui talvez esteja muito vinculado ao lucro quando deveria essa discussão estar vinculada à ética. E este é o grande problema, não é? Quando eu misturo fake news, desinformação e opções eleitorais. Exatamente, doutora. E eu acho que deu uma falha agora no auge da doutora. Pronto, voltou. Terezinha, caiu? Está tudo ok agora? Não, não, não caiu, não caiu, está aí, está aí. Está dando realmente uma falha vez ou outra, mas está tudo certo. É, é. Era interessante colocar também... Voltamos, voltamos agora. Não, está tudo certo. em relação à pandemia, como é que ficaria a aceleração desse processo? Porque agora via pandemia vem notícia de tudo que é lugar, né? Então, as fake news, a inteligência artificial, está uma loucura isso, né? Toda hora a gente recebe uma notícia. Existe uma piora realmente consistente pela pandemia, né? Existe, existe, Terezinha. E o interessante também, nós temos uma grande campanha do Tribunal Superior Eleitoral sobre esse tema. Há pouco nós tivemos um grande evento mediado pelo presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. E neste evento, interessante, e eu lembrei de referir, porque tem outro agente de regulação nesse processo, que são as agências de checagem de fatos. que é um elemento novo, não é? Mas que vem se consolidando neste processo e auxiliam no sentido daquele que realmente não gostaria de veicular uma fake news. Claro que também entra numa discussão da regulação desse agente, né? Será que essa checagem vai ser uma checagem eticamente confiável? Será que ela não vai ser uma checagem posicionada? Bom, mas há várias agências que fazem, que têm feito, né, checagem de notícias e é importante nós conhecermos essas agências e antes de disseminar uma notícia que nós pensemos que tem uma origem duvidosa ou que, pela nossa formação, nós achamos que pode não ser verdadeira, que nós busquemos eventualmente nesses sites checar a notícia. Veja bem, nas eleições para presente no país, eu vou pegar um caso que interessaria, digamos assim, aos dois candidatos que foram um a cada candidato. Nós tivemos numa notícia vinculando um candidato a um determinado ato de tortura que foi veiculada e que não era verdadeira, mas veiculou e muitas pessoas acreditaram naquilo e foi disseminado. Por outro lado, nós também tivemos a divulgação do tal do kit gay, que também não existia daquela forma, nunca existiu daquela forma e é algo que ainda hoje, se eu perguntar para as pessoas, elas acreditam que o kit gay era distribuído nas escolas. Então, isso certamente influenciou nas escolhas que as pessoas fizeram. E o outro problema dessa questão, que também não tratei, Terezinha, é que é muito difícil esse direito de resposta, ele jamais vai resgatar a verdade. E não é por nada que em 2016 a palavra do ano na Oxford foi pós-verdade. Por quê? Porque hoje mais importante, muitas vezes, do que os fatos e checar a verdade dos fatos, as pessoas têm decidido com base na emoção e nas suas crenças pessoais. E isso é muito pernicioso para a democracia. Porque as escolhas, elas têm que estar baseadas na realidade e não em crenças, não é? Que determinados grupos fazem tornarem-se verdade para outros grupos conhecendo os seus perfis por suas pegadas digitais. Então, isso é complicado. Podem ser destruídas além do mais com as fake news, reputações. Enfim, nós temos que trabalhar com vários mecanismos de regulação. Então, são agências de checagem de fatos, é o arcabouço legislativo que nós já temos e seu aperfeiçoamento, como então falamos, na Lei Geral de Proteção de Dados, no Marco Civil da Internet. Nós temos que trabalhar também com educação midiática. no Reino Unido, Terezinha, é obrigatório incluir, é uma disciplina obrigatória na educação infantil, educar para receber e atuar com mídias digitais. Quer dizer, nós temos que trabalhar também nisso, no nosso ensino, na reformulação do nosso currículo. Não é algo que nós vamos conseguir resolver da noite para o dia, mas é algo que nós temos que regular, Terezinha. Desinformação, de novo, sempre aconteceu, sempre existiu e sempre existiu em eleições, mas nunca se teve... E sempre vai existir. E sempre vai existir, mas nunca se teve, não é, um poder tão centralizado de atingir milhares de usuários, bilhares, não é, porque são bilhões de usuários, por exemplo, de Facebook. Bilhões de usuários. Bilhões, bilhões, bilhões de usuários, dois bilhões no Facebook, mas somando isso o WhatsApp, mas somando isso o Instagram, enfim, centralizado nas mãos de poucas pessoas, não é? E não se falou quando o Facebook comprou o Instagram, não se falou nos mecanismos antitrust, nos Estados Unidos, que sempre foi tão importante. Depois, quando comprou o WhatsApp, também não. e veja que o WhatsApp no Brasil é importantíssimo também como disseminação de conteúdo, como plataforma de disseminação de conteúdo, porque no Brasil se utiliza muito o WhatsApp, muito mais que em vários outros países, não é? Então, também é uma preocupação, né, nessa questão do compartilhamento indiscriminado de notícias e direcionadas para determinado grupo, quer dizer, muitas vezes não dá nem a possibilidade do contraditório em registrar essa, em recompor a verdade nessa notícia disseminada falsamente. Terezinha, antes de encerrar... Doutora Fabiana, foi ideia, a gente já está se encaminhando, eu não posso deixar de mencionar que o desembargador Mexe também está assistindo com a doutora Tereza Cristina, está lhe mandando um abraço, a doutora Liliane Aristimuio também está lhe mandando um abraço, doutor Jorge Faria, doutor Rafael Wagner está mandando um abraço, enfim, várias pessoas aqui salientando, elogiando, mas eu não posso, como eu lhe disse antes, não posso toda hora ficar lhe interrompendo, mas realmente estamos nos aproximando para o final, eu preciso chamar aqui o doutor Fabrício Fai, que inclusive também lhe elogiou, também lhe mandou um abraço, salientou a importância desse tema, né, e realmente estamos aqui com nove minutinhos e a gente tem que se encaminhar para o final, eu sei que é um assunto muito complexo e vai precisar com certeza que a senhora volte aqui em outra live para poder continuar esse assunto, ainda mais agora com a proximidade das eleições municipais, se a senhora puder fazer um cumprimento final. com certeza, Terezinha, eu queria muito agradecer novamente ao Iares, agradecer a ti pela gentileza, a doutora Sulamita, agradecer a presença então de tantos colegas e pessoas que me inspiram, e aí fazer referência, né, o desembargador Meixe, a querida Tereza Cristina Meixe, também companheira de conselho da OAB, tantos outros e uma referência especial à minha mãe, então, que está assistindo, queridíssima, com seus 80, 85 anos, né, então, é uma honra para mim, não, 85 não, errei a idade da mãe, isso é horrível, 87, 87 fez, né, mais, idade da minha mãe, e, olha, aí então, Terezinha, temos algo em comum, e gostaria de dizer que neste tema, Terezinha, é muito importante nós debatermos, desvestificarmos e buscarmos soluções em conjunto, porque não há soluções prontas em nenhum país do mundo no combate à fake news, temos que estar alertas, porque, como disse no início, e repito agora, antes de passar a palavra para o querido Fabrício Fai, companheiro de OAB também, na área de direito do trabalho, mas concluir dizendo que essa linha entre direito à liberdade, aliás, a garantia fundamental, a liberdade de expressão, ela tem que ser preservada, e nós temos que garantir que não se ultrapasse essa linha tênue entre combater a fake news e tolher a liberdade à expressão. É isso, Terezinha, agradeço muito. Muito obrigada, doutora Fabiana. A participação de todos os advogados, e espero não ter me excedido aqui no meu tempo, imagina, em situações eventualmente delicadas, porque esse tema, ele tem muitas situações delicadas, e todos os dados que eu trouxe são colhidos de artigos sobre o tema que eu pesquiso, já palestrei sobre isso no TRE, aqui, gosto muito. Obrigada. A doutora Solomita Santos Cabral está te parabenizando e contando contigo para uma nova live. Elogios também de várias colegas do Instituto dos Advogados, como da Clara Marisa, como da Solange, enfim, a doutora Cláudia Sobreiro também falou de novo, parabenizando, a doutora Lucienine também, que é também do IAS. Então, um abraço para a senhora, muito obrigada por explanações tão precisas nesse momento. E fica aqui o convite para uma nova live, tá bem? Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Agradeço em nome da doutora Solomita Santos Cabral. Obrigada. Obrigada. Imediatamente eu já chamo aqui o doutor Fabrício, pai, para poder falar da próxima live que acontece na terça-feira que vem. Está ele aqui. Adicionando. Aguardando aqui adicionar o doutor Fabrício, pai, e seja bem-vindo, doutor. Como vai? Boa noite. Boa noite. Inicialmente, parabenizo a doutora Fabiana pela excelente live, trouxe aspectos relevantes sobre as fake news, né? E quando ela falava da Alexia, me lembrou que meus pais desconectam a Alexia da tomada porque tem medo da Alexia. isso é ótimo. É, excelente. Então, gente. Aproveito para convidar todos os colegas e amigos do IARBS para, na terça-feira que vem, discutir aspectos do direito do trabalho em tempos de pandemia. é até difícil escolher um tema específico para essa live porque tudo é tão dinâmico durante a pandemia, né? Começamos com a MP se convertendo em lei, dois dias depois vem um decreto, então sabe-se lá o que que vem até terça-feira. É, alguma novidade. Pois é, qualquer coisa pode surgir, acontecer, né? Então, estamos preparados para tudo, que possa surgir aí até terça-feira da semana que vem. E vai ser um prazer contar com a presença de todos os amigos, né? Para a gente estar aí conversando e debatendo sobre direito do trabalho, que era uma área que por um tempo ficou meio desvalorizada e agora voltou com força total e todos esses direitos sociais e trabalhistas tão necessários aí em tempos de pandemia e de crise econômica. Então, convido a todos para terça-feira, dia 21. Exatamente. o senhor vai falar sobre direito do trabalho e reflexo do doutor Fabrício, graduado pela PUC-RS e pós-graduado em direito empresarial também pela PUC-RS. É conselheiro seccional da OAB-RS, também é presidente da Comissão Especial da Advocacia Trabalhista. É vice-presidente da Comissão de Defesa e Assistência e Prerrogativas da OAB-RS. Então, terça-feira que vem, mediação da colega Ana Amélia Prates, o doutor Fabrício Fai vai falar sobre direito do trabalho e reflexos da pandemia. Não percam. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Obrigado. terça-feira que vem com a doutora Ana Amélia. E até terça. Esperamos todos vocês. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Em nome da doutora Sulamita Santos Cabral, agradeço aqui a participação de todos esse prestígio aqui hoje na live e lembro que esta live já vai estar amanhã de manhã postada no nosso canal do YouTube. Convido a todos a se inscreverem no nosso canal do YouTube. Muito obrigada, boa noite e até terça-feira que vem.